Ela não é apaixonada não, machuca, é desapega, vocês, vai! Por algum lugar dessa cidade Joga a mão no céu, pro lado, pro outro, vocês, vai! É só muita, é só muita Tem atrás de quem fez, tem a comportamento de reina Respeita o Pernambuco, rapaz! E essa Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento Só quem é forroceiro Dá um gritão pro esse maga Joga de uma terra do bujão Eita Forroceiro Em nome da Prefeitura Municipal Arrocha o nome da Rua Santos E o bom estilo de sal E não pega a torcida Ai Sejam bem-vindos, amores Prazer em respeito pra vocês Como se lhe sofrer Vem, vem Vem, vem Te perdoar não quer dizer que eu não vou Me superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Seu dia de me invadir na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que eu não vou Se você quiser Sobrou a amizade Sem voltar Vai, meu pé na boca Diz aê E é Isso é o comportamento de um ex-casal É só o tchau Sem a nasce nem beijo É o comportamento de um ex-casal É só o tchau É só o tchau É só o tchau Eita rosa E esse é o comportamento de um ex-de-ex-casal É só o tchau 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 Simbora, tô bacana Aqui pra continuar Você tá me ajudou E veio da A galera Se é um estilizado Em nome da outra Algumações Efeito, amor, se dá Se a festa de São Pedro Eu não vou conseguir A minha madeira Do chão Bem-vindo que ela vai Que ela entende Terra de jeito e bonita Que tem seu valor Mas não tem besteira Mas chama na grande A minha madeira Só no paredão E a minha madeira E a minha madeira Terra de jeito e bonita Que tem seu valor Mas não tem besteira Mas chama na peça A minha marida Marida A galera de Camusim Vem sentar meu povo E veio da A galera do Pernambu Simbora, toma um Rap, doutor Vai A galera Ei, 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 ei Vem sentar meu povo E veio da A galera Que é fora Bora, toma um Aqui pra continuar Não, a gente tem uma mão Só pra começar Ai Quem gostou não vai vai é bem grande Aê Não é mim Não, não Coração que apanhou demais Eu tentei entregar Pra você sem pensar Mas tem coração que é masticado Que já amou demais sem sanar Eu sei não é sua culpa Que quando rolo eu te amo Com o pé atrás Investe o papel Joga você como se Desculpa Coração que apanhou demais Agarul, ei, ei, que desculpa Coração que apanhou demais Agarul, ei, 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 ei Eu tentei entregar Pra você sem pensar Mas tem coração que é masticado E já amou demais Ex-amado Você não é sua culpa É culpa do meu E quando rolo eu te amo Com o pé atrás Investe o papel Que eu deixo de ser vinte e dá Desculpa Coração que apanhou demais Agarul, ei, ei, que desculpa Não, não, não Coração que apanhou demais Agarul, ei, ei Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, que é bom do jeito que tá Seu coração tá majurado demais, não acredita no amor Só que pode aí, Josimar, amor me faz esse favor Joga a mão no céu e diz, investe em mim Eu prometo te fazer feliz A galera de bonito com voz, aê Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Pedro não ama mais ninguém Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Me diz, 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 me Qualquer um em meu lugar Estaria do jeito que tá Você fica carente Eu te use o título em povo Por seu titular Seria o jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais discreto É uma tensão de hipótese Onde tem que ser discreto Chega a sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um homem é tu Solta a voz e eu quero Pernambuco, vai, vai Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que sente só faz amor selvagem É que vem acordar sem maquiagem Seria o jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais discreto O tronco da nossa vez Seria o jeito certo Chega a sentimento em corpo Que teoricamente De Bruxão Tinha que ser Apenas uma vingança, não fica a parada que quer Como é que faz, quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz aê, quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, quando o amante quer ser algo mais Mas o que sei que só faz a você é o mal Quero te ver acordar, sem mais de além Como é que faz, quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que sei que só faz a você é o mal Quero te ver acordar, na pegada forrozeira desse mago Eu tô do lado que bebe É, é, os tecladinhos é Dom Lombardo Oi, Silvio, velho Oi, Silvio, oi Silvio Ei, o que é mais Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Perdi, beijei, tentei mais onde vai Quando o relacionamento chega a fim Dei um lado bom e o lado ruim E adivinha, joga a mão no céu Geral, eu quero ver todo lado que Chora e liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Pedro, o fofinho Marca o velho no interior Valeu, paquete Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Perdi, beijei, tentei mais onde vai Quando o relacionamento chega a fim Dei um lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Eu tô do lado que chora Mas você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Eu tô do lado que chora Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Eu tô do lado que bebe Uma vaia bem grande pra nós Aí, Camusim Obrigado, carinho, todos vocês Um prazer imenso Nessa cidade maravilhosa Sempre bom Tá de volta Tô fazendo formar aqui em solo Pernambucano Nesse Pernambuco arretado de bom Agradecer a prefeitura municipal Hoje participando dessa festa Grande da festa de São Félix Aqui em Camusim de São Félix Obrigado, prefeitura municipal Arrocha os novos Sejam bem-vindos ao nosso show Todos os amigos Galera das cidades vizinhas Estão marcando presença aí Galera de bonito Tá aqui com nós hoje também Ó, coisa boa O barco verde também Vem de longe, viu? Amarelo É nóis Quem mais? Me ajuda Me bota aí no salão Pra entender Eu tô entendendo nada Em nome do Major Esportes A graciosa minha ótica Não bateram no chão O Pedro Fofinho veio hoje, viu? Ó, você viu aí? Vou balançar Essa noite é o Pesado, hein? Galera de altinho Tá com nós aí também, rapaz Amanhã tem lua estilizada Fazendo forró lá, hein? Lota cedinho Nove horas da oito Tô no pé da conversa Minha amiga Sam, minha mãe Também marcando presença aqui Na festa de São Félix Um beijão pra você Obrigado por ter vindo Curtir nós aqui hoje, viu? É nóis, chão de mexerado Richão Vamos fazer? Vamos fazer? É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Quem tá solteiro Dá um grito aê Vamos fazer? É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Vai, bota no vai Não pro desespero do seu ventre Bota no vai Não pro desespero do seu ventre É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Tá ok Bota no vai Bota no vai Não pro desespero do seu ventre Não tá não vai Alema, se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebedança nunca mais Uma bebedança nunca mais Uma bebedança nunca mais O Willey Arroz, chumar, produção Cê não morre sim, papai É hoje que ele paga Todo mundo em vida de coisa É hoje que ele paga Todo mundo em vida de coisa Cabelo ok, marquina ok Sombra seja ok A unha tá Bota no baileu por desisteira Bota no baileu por desisteira É hoje que ele paga Todo mundo em vida de coisa Cabelo ok, marquina ok Sombra seja ok A unha tá Bota no baileu por desisteira Eita porra O desisteira do seu vez Bota no baileu por desisteira do seu vez Bota no baileu por desisteira vai Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebedança nunca mais A unha tá A unha tá Bota no baileu por desisteira do seu vez Bota no baileu por desisteira do seu vez Bota no baileu por desisteira do seu vez Quem gostou da gritão, aê, oi, eu te liguei, deve estar ocupadinha O que é que é isso? Estão preparados? Vem cá, mocinha, ei Tô pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá desonido Se eu abrir minha dinâmica, tu vê, tu vê Tô comendo a fazer, eu gosto dessa louca Passar brincando comigo, ela rebola a gostosa Só que já deu pra você Para pra tirar o pé do chão, pé novo Eu te liguei, deve estar ocupadinha O Nubank tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? Não pode sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Não pode sentar em outro lugar Por favor, quem estiver solteiro, me dá um grito Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda Eu gosto dessa louca, tá já ficando comigo É na bola, só que já deu pra você Tudo bem, pega um outro Eu te liguei, deve estar a poupadinha Tudo bem, dá pra um outro contadinho Te liguei, deve estar a poupadinha Tudo bem, dá pra um outro contadinho Te liguei, deve estar a poupadinha Tudo bem, dá pra um outro contadinho E quem mandou você brincar? Não foi sentar em outro lugar Quem mandou você brincar? Não foi sentar em outro lugar E quem mandou você? Você deixe na sentença E quem mandou você brincar? Joga meu batera do buchão Bota a poeira e camusim para subir, bebê Apoio Apoio Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu caritão Convidar novinha pra quecar o rabitão Chegou o fim de semana, eu ligo meu caritão Caio o fim de semana, eu vou ligar meu caritão Vá na Pega da 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 P A rocha na cruzões Ei, ei Tira a perna do raibão Pressão, meu bem A graça é a pílpia de semana Tô ligando o paredão Alvida a calvinha E uma pera do mochão Chegou o pílpia de semana Vamos batalhar, país Olha aqui Atenção da minha boca é vores É de atenção, barilha, no que eu vou Vai, fica, fica, fica com o bumbum, bumbum no céu Fica, fica, fica com a mão no paredão Fica, fica, fica com o bumbum, bumbum no céu Joga, vai, dançar, eu dou a queda do Fica, fica, fica com a mão no paredão Fica, fica, fica com o bumbum Obnibex, Obnibex É o nome do Machó Esportes 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 Vem me amar É o nome do Machó Esportes E você entrou na minha vida Vem me amar 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 A Jornal Produções, se é Luan Chile, já é nome da Graciosa, Major Esportes, Ultra Promoções, Mioche. A lógica que eles vêm assim. Ei, pô. É isso aí, José. Você tá nesse balançado bom, tá? Me deixou na vida aí, pô. Ô, pô, vai gostar de sofrer, pô. Cê já quer sofrer uma hora dessa? Quem aqui já foi numa cereça com o Zezo? Só isso. Tem gente com medo de levantar a mão aí, pra apertar a mulher. Tem um monte de cereja aí. Nenhuma carta pra lembrar. Aí, tá vendo? Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Tem uma boate aqui na Zona Sul. Não é amor para mim, não. Diga logo que não me amou. Que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Na sua segunda dose, cê bota pra tocar. CC de Camargo e Luciano. A primeira namorada. A professora do jardim. Companheiros de estrada. Não se lembram mais de mim. Amizade abandonada. Só colegas e profissão. A família separada. Meus vizinhos. Quem tá comando uma? Diz, vai. Pior. Aprender então. Trouxe. Tá bom. Vou matar vocês na cachaça, não. A terceira dose é por minha conta. A noite passa de vagar. Estou aqui deitando só. No tic-tac do relógio. Aqueço com o céu no sol. Com o paixão. Gostaria de saber aonde você está. Você. Quem tá tomando uma? Solta a voz. Com o aval do ciridó. Você. Amor. Eu nunca me importei até te conhecer. E agora você me escolhe. Como deixá-lo sozinho? Assim, ó. Como deixá-lo sozinho? Arrocha aí, ó. Que agora o Pernambuco vai cantar um corrazão das antigas. E essa é pra virar o copo de uma vez. Eu quero ver se você vai cantar essa comigo, hein. E essa é o nosso tempo, menino. E aí. E aí. Vou deixar como está. Vai ser mais uma história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se nos sentimos sós, isso não quer dizer que já é tarde. Que a vida de seis pra nós O quê? É melhor recomeçar E seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Que a nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas de agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Só você! Mesmo em silêncio Vem comigo assim, ó! Não se fonde, não se pode Se negar o amor Só entrega-se Eu nunca imaginei a vida sem ti Eu nunca pensei que fosse terminar assim Essa nação não sei tocar não Mas o Forração Tropicana Fiel Tá aqui com vocês Eu gostei da Luiz Mesmo que você se vai É Nunca permitido Nunca te escondido nada Sempre te amei Quando o tempo me ensinava E entreguei pra você Eu tô Eu sei E entreguei Quando o tempo me ensinava Quando o tempo me ensinava Alô meu pé no mundo Joga a mão pra cima Você fugiu De mim Como se fosse nada Marilha estourada 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 Espere meu amor Talvez quem te ama aqui Não leve o meu coração Olha que eu tento a explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Clamos, sim! Eu vim, você fica beijando ela O presente que você deu pra ela E por uma mulher pra dólar você me tocou Solta a voz e diz, vai! Existe! Agora acabou Se a diferença é... E ela O tempo que você pensa não Que pena já não pode ouvir Jamais fora o avião Adeus Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Vai voltar É a liberação da mulher E se a diferença é... Não pode ouvir Vai! Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Que foi largado Da espelha E seguindo a vida dela Como a senhora Segui a dela E do meio pro final Vê só Onde ela tá Cada beijo no roxo Que eu trovo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava tão mais linda Cada vez que eu olhava E chupendo, vai! O ciúme não tava batendo Tava na borrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Que escandava no tempo Eu implorei Pra me ir embora A surpresa Comecei a vida Eu sou liberado Que eu tenho que me aceitar De volta Aô, paixão! E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no roxo Que eu trovo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava tão mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Que escandava solteira Tava solteira Na porra nenhuma Eu implorei Eu implorei Eu me mandei embora A surpresa Na sua vida É nossa liberdade Vai ter que me aceitar De volta Eu implorei Pra voltar Eu implorei Que escandava solteira Tava solteira Eu implorei 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 Não vai faltar Eu implorei 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 Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então vai que tu se enganar Sabe que tu ainda me amar Que tu ainda me amar Sabe que tu ainda me amar Que tu quer voltar pra minha cama Então vai que tu se enganar Vai começar a sacanagem Sabe da como é que tem coragem de falar na minha cara Só faz comigo que não foi lá em barra A ropa agora que você se envolve Tem alguém solteiro aí Eu tô tocado no paredão Olha que ela é uma nava Hoje eu só te quero ver pelos três de pena Não me importa a hora, pode ser na madrugada Você sabe que o jogo amaro na sua sentada Virilá levada O seu perfume quando eu tá na estrada Eu não rendi da sua casa Só fica comigo que eu quero enxergar E sabe, 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 sabe Agora que me guarda na minha Só vai dar e não me duvendo aí Só não alemada de você se alivina Surtada, essa menina é surtada Estou aqui, menina alemada Estou mal lembrando de você Eu não me dou pra só esporte Uma estilizada Olha que ele é um ar Hoje eu só te quero ver o que eu sei do que é lá Não importa a hora, vale ser na madrugada Você sabe que a minha alma nasceu ao certo Menina alemada Estou doceada por mim quando o vento mar está Quando eu não resisto a sua cara de amor Vamos embora que eu quero te ver Ei, ei, ei Ainda lembrando de você Estou doceada por mim quando o vento marquinha E sussada A minha filha Olha o pereiro Udangue, uangue, uangue Menina alemada por mim quando o vento marquinha Eita, seu milagre Deixei meu cachorro de nome dourado Eu acho que não Não dá pra segurar a dor do meu coração Eu acho que não Deixei todo o que eu amava Não me dá atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida nega do que eu sentar Deixei meu cachorro de nome dourado E estoura minha cena E meu velho diva Eu acho que não A cidade não é a minha Vou mais governar Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Nós não aceitamos A vida vazia A minha aviçosa Com meu padre só Amigo vaqueiro Saudade pra mim É que a vida E não vai segurar o que o chão me deu Eu acho que não A cidade não é a minha Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Nós não aceitamos Eu acho que não Ele mesmo Vai com as canelas finas O vaqueiro vem Ai Eu deixei meu cachorro de nome dourado A vida nega do que eu sentar Deixei o meu cavalo de nome dourado E estoura minha cena E meu velho diva Eu acho que não A cidade não é a minha Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da manhã Mano de rio Do meu padre só Amigo vaqueiro Saudade da vinha E avião Troféu, troféu, troféu Eu acho que não A cidade não é a minha Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não A cidade não é a minha Com magoa não Eu acho que não Amanhã não ensina essa nossa Dia de ouro Jornal de batera no buchão Equipe de vaqueijada Você vê jovem Vou estilizando meu cavalo Viu a pau É que a família dela Sei que não me aceita Por que eu Aô Vai É que a família dela Sei que não me aceita Por que eu Aô Eu sei que E é difícil o vanteiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela tá perdido pra ela me deixar, o motivo eu ir assim O campo é minha felicidade, só que ele não deixa ela sair da cidade Eu paro na zona rural, ela mais agudada só quer dar na capital Porque eu sou o vanteiro da zona rural, não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar meu campo sim para morar, engavidado é gravadinho E não me aceita, porque eu sou o raiz Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar meu pé no campo pra morar Não vou deixar meu campo sim para morar, engavidado é gravadinho Tô por nada, minha vida, ligado por nada nesse morro Eu sei que é difícil o vanteiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela tá perdido pra ela me deixar, o motivo eu ir assim O tempo é minha felicidade, só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela mais agudada só quer dar na capital Sei que não é você, sou o vagueiro da zona rural, não vou trocar o campo Eu não deixo minha fazenda, eu não deixo minha fazenda pra morar, engavidado é gravadinho Eu sei que não é você, sou o vagueiro da zona rural, não vou trocar o campo pela cidade Eu não deixo minha fazenda, eu não deixo minha fazenda pra morar, engavidado é gravadinho Eu não deixo minha fazenda, eu não deixo minha fazenda, eu não deixo minha fazenda sofrido e apaixonado de todos os tempos. Sabe aquela pindaíba? A canção que jamais será esquecida. Ei! Chegou sem avisar Me fez acreditar Eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era tão imaginado Nem do meu coração O tamanho do estrago Só esperou virar o meu estado Pra me mandar Joga a mão pro céu pro lado Vocês me deixou Me faz o que é meu vida Que não alisa o coração Que? Seu juiz é que não Sua malvada Não deixou na pinda ainda Só pé pelo pinda E não alisa o coração A sentença mais suprida Seu juiz é que não Essa malvada Urnita일 Oh, paixão É uma sentença igual comigo Eu não ModuleFM ие Chegou sem avisar Me fez acreditar Eu era tudo pra você Eu vou as suas coisas lá pra casa Nós vamos pra mim, namoradão Vem no meu coração Só esperou virar o meu estável Pra me mandar Vai como assim, vai como assim Vem com esse marco, vai Me deixou na vida ainda Só pé dentro da vida Que não avisa o coração A sentença mais sofrida Essa bandida me deixou Só pé dentro da vida Que não avisa o coração A sentença mais sofrida Quem quiser que dá Essa bandida Me deixou na vida ainda Vai, 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 vai Do que nos manda Parceiro Bruno Seu Luiz é quem dá Essa bandida me deixou Só pé dentro da vida Que não avisa o coração A sentença mais sofrida Seu Luiz é quem dá Essa bandida Quem gostou na rua Vai ao bem grande Pra nós, ae A galera do interior Respeita meu povo, rapaz Na hora Na hora Na hora Opa, a razão Viva a terra do bichão Vamos embora Já tá tudo prontinho, Ayrton Há o microfone e tudo Convidar aqui Essa participação especial Repanar meu amigo Jorge Chega, chega Chega pra fazer forró Chega pra cantar com nós O homem é cantor Olha Chega Chega junto Bota o carro pra filmar logo tudo aí É, tem que botar, né? Beleza? Obrigado pelo carro, viu? Tamo junto Antes que alguém me conte a verdade Eu beijo Tá lindo? Vai sendo tempo que eu não quero nada Do que você quer Porque eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora sinto o desejo mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca mais do que ele toca Já não toca em mim Vamos lá pegar o negão, Raíba Bora 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 Simbora Bora Rio Vamos matar a salada, né? É, acho que é porro Sabe igualada de pinto Antes que alguém me conta a pena Eu me encontro o jogo Passando o tempo que eu não quero Nada do que você quer Porque eu servia por você Na paz que nós começamos Agora eu sinto dez vezes Mas volto por outra mulher Eu não consigo fazer feliz E feliz assim Se me toca mais o que ele toca Já não toca em mim Logo uma vez que eu fui contar tudo E desistir na hora Com me corte de perder o medo E não há que não minto Estou sentindo que as pessoas Sendo que eu não sinto nada Estou muito mais infelizmente Amor eu sinto Fico cansado de inventar desculpas E eu estou cansado E eu estou certo que nada dá certo Começando a errar Eu só lembro o que você encontra E quando me perder Ao M20 o elo de sonhos que a vida e a gente É muito cedo É muito cedo pra pensar Que a verdade desistir de tudo É passos pra não se esqueça O que ouve e toca a vida e a gente É muito cedo pra não se esqueça O que eu não sei É muito cedo pra não se esqueça O que eu não sei É muito cedo pra não se esqueça O que eu não sei É muito cedo pra não se esqueça O que eu não sei É muito cedo pra não se esqueça O que eu não sei E eu não sei cedo pra não se esqueça O que eu não sei Por quê? Pode ser mais forte, hein? Só diga pra mim Tua razão Dessa triste solidão Olha, né, Luiz? Meio da sorte Meu grande amor E diga pra mim Aonde está E diga pra mim Tua razão Para a sorte Dessa triste solidão Valeu, Luiz? Valeu, 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 valeu Valeu, meu amigo Obrigado, Luiz! Vou colocar o potento aí, parceiro Obrigado pelo carinho, viu? Eu que lhe agradeço Valeu, galera! Opa, lançado o reban Bora, senhor Arthur Vem cá, vem cá Vem cá, vim aqui Agradecer a galera da 104,9 FM aí com nós Luto e misturado Vem cá, bebê Porra, esse é o seu Vem cá, vem cá Esse é o mesmo Eu vou dar salvo aqui pra mim Respeita, respeita A fecha de São João Pressão total, bebê Essa garela maravilhosa Tá aqui tudo no municipal Uma estilizada no nome do Major Esforça A graciosa minha ótica do Batalha do Chão Amanhã eu levo o Magalhães aqui, é Alô, amor É pesado, pesado Pesado, bebê Não são maior aí, vai Vamos se mostrar como é que sai, por favor Salve, salve a cultura nordestina Salve, salve meu, tá no Pernambuco Respeita Gozagão, rapaz Quando olhei a terra a ver São vocês, pai Eu perguntei Essa é a nossa cultura Eu perguntei Nunca vamos deixar ela morrer O que ação Eu perguntei Só vocês, vai Amar sem defeitos E meu não use sombra, não coloque Vem com nós Não mude corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir Anéis, forceiras e brinco pra quê? Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei O que eu tô falando agora Eu perguntei 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 Agora cola comigo querendo empinar a rabeta no meio balançando Calma, palminha tem a calça, que vaqueiro gosta Quando ele encosta a rabeta, calma Palminha tem a calça, que vaqueiro gosta Quando ele encosta a rabeta, palminha tem a calça Que vaqueiro gosta, quando ele encosta a rabeta, calma Eu era o primão da cidade, um pouquinho a balada A piscina tornava a janta, dava a piscina e batava Por roupa de mar, a rabeta, calma Ela quer conhecer a vagueira, eu tô feia no cabelo e mirei Agora cola comigo querendo empinar a rabeta, calma Palminha tem a calça, que vaqueiro gosta Quando ele encosta a rabeta, calma Palminha tem a calça, que vaqueiro gosta Quando ele encosta a rabeta, calma Palminha tem a calça, que vaqueiro Já não era em você de 4,9 FM E bateram nós Já não era em você de 4,9 FM O bagueiro no vestido, os sabões é meu destino O bagueiro no vestido, os bolhas de vinil Canigal, a mioli, valeu Valeu, valeu 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 Valeu, vã, vã! Valeu, vã, vã, vã Valeu, vã, vã, vã Valeu, vãã, vã E a maior alegria é perdão E a maltação É só não perder a letra, não Vã, 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 vã Eu sou a pé rosa E a próxima mulher É a minha pé razão Valeu, moito, valeu, vaqueiro do carona, vaguejando ali o povo brasileiro Valeu, moito, valeu, valeu, vaqueiro do carona, vaguejando ali o povo brasileiro Abre-se, o troféu Aqui é o mago, velha escandela fina, porrozeiro todo Quem gostou não apagarrê Olha que tome forró, tome que tome forró Sucesso Luan estilizado, chama bebê Aqui na minha terra hoje vai rolar a festa Vira roxo na brasa, caixaça da bacanela Som no porta-malas, tá batendo o forró Eu e a minha morena, dançada rochando o gol Caxaça descendo, a poeira subindo Aqui nós é para os homens e os meninos Galera, balança, dançando o piseiro Todo mundo doido no sol e no sanfoneiro Olha que tome forró, tome que tome forró Olha que tome forró, aqui na minha terra Olha que tome forró, tome que tome forró Olha que tome forró, aqui na mochila Olha que tome forró, aqui na mochila Olha que tome forró, aqui na minha terra Hoje vai rolar a festa Vira roxo na brasa, caixaça da bacanela Som no porta-malas, tá batendo o forró Eu e a minha morena, dançada rochando o gol Caxaça descendo, a poeira subindo E nós separamos os homens e os meninos Galera, balança, dançando o piseiro Todo mundo doido no sol e no sanfoneiro Olha que tome forró, olha que tome forró Olha que tome forró, aqui na minha terra Não tem coisa melhor Olha que tome forró, olha que tome forró Olha que tome forró, aqui na minha terra Não tem coisa melhor E na terra do buchão Vamos fazer a nova do Léo Santana, vai Vamos fazer a nova do Léo, Léo, Léo Léo Santana, a mais atualizada do momento, bebê Eu não traio ela não Nunca vou separar Pague ela de mão Nosso amor é constante O meu coração é dela Nós nascemos um com o outro O antigo é mais luxuoso Eu quero todo o tempo E eu vou mudar Vai, tá livre o copo E hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Vai, tá livre o copo E hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Vá, 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 cá livre o copo E hoje é dia descendo na putaria Vai, tá livre o copo E hoje é dia descendo na putaria Léo, 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 Léo Santana, Léo, Léo, Léo Pra pegar ela porra e pegar o papai Mas eu não traio ela não Não quero você parar Não larga ela de mão Essa mulher coxada e o meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais um chute Eu quero tudo Perdi a multa Vai, tá ali pro copo Porque hoje é dia, mas é toda a luta Descendo na putaria Mas eu não traio ela de novo Porque hoje é dia, descendo na putaria Decendo na putaria Acá cana cana⁴ E não tem que ver E descendo na puta Descendo na putaria Mas eu não traioää E hoje é dia, descendo na putaria Descendo na rua Uê! Eu même quem je tego sou Parali 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 Quem gostou dá um gritão aí Só quero que você seja feliz Eita bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você me colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se calizar E uma hora ou outra eu sei que vou te dizer Se era medo de me machucar Eu tenho meu pé não Agora o Pernambuco, uma só voz Joga a mão no céu e diz Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade for dormir Quando Deus vê que eu não tô Que não vai achar um bom amor A dignidade é assim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Se tem outra em meu lugar 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 Ficando na saudade por dormir Ficando no VZB que eu não vou Agora entendi aquele rumo de vida É de Utero esse iPhone Ficando na saudade por dormir 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 Joga-me, 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 joga-me Só quem tá feliz, quem tá solteiro sai do chão Se a Gramocini só pede, bebê Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Você vai morrer como um, se você já chega de você Eu vou jurar a Deus que não vou te deixar, vou te levar Quem tá feliz, como se saia do chão Eu te vi passar assim por mim Eu me sinto sozinho, quem me acorda e sou Geral, geral, sai do chão Oh, oh, oh Quem, quem, quem? Oh, oh, oh Obrigado, meus amores, já chegando a nossa hora Obrigado, meus filhos, são férias Amanhã, 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 eles vão dançar de altinho Obrigado a vocês, a Prefeitura Municipal, com os organizadores A Rocha Final Produções Só quem tá feliz e tá solteiro Joga a mão no céu e dá um grito A Rocha Final Produção Estilizado, é nóis, nariz, oito na mente Prepara pra tirar o pé do chão E essa aqui é um novo hit Todo mundo vai dançar E prepara a JPL E também seu celular Vai ser diferente Mais sensação Quando toca a batida do Madeira do buchão Vocês estão preparados? Eu quero ver Bora fazer uma rave agora Eu quero ver como se sai do chão E essa aqui é um novo hit Todo mundo vai dançar E prepara a JPL E também seu celular Vai ser diferente Vai ser mais explosão Quando toca a batida Todo mundo vai Preparou? Arrocha uma conversão O mago vem do interior Caralho Leva baixinho, leva baixinho Prepara, prepara, prepara Geral, geral Tira, tira o pé Do céu É a música de salto É a mara de 10 Quem gostou na Havaia bem grande A mais tocada no San João de 2019 Chama-me a ver 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 É esse que só chega amanhã Vou dançar, tomar, gachaça no forró de amanhã Quem é do interior, dá um grito Obrigado, 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 obrigado Obrigado, meus amores Obrigado, como assim? Ei, ei, e bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Olha que tem o seu valor Por nós, não tem besteira Nós chamando a pressão, nós chamando a grande Comendo o seu amizade, não Quero que fica à vontade Aqui é o interior E tem o seu valor Por nós, não tem besteira Vamos encerrar com o estilo como se Joga a mão no céu Você, a galera Ei, receita, meu povo A galera do Pernambuco Se mora, toma uma aqui pra cozinhar A galera do interior Você, a meu povo Vivem o da A galera do interior Que Deus abençoe a todos vocês Obrigado, bebê, todo esse palmo A rocha, uma produção Não faz me dançar A festa de supercação começou Amanhã tem mais Obrigado, meu amor Quem gostou não gritam pro Magalhães Quem gostou na Havaia vem grande aê A galera do interior Valeu Camusim Obrigado por assistir